Um mendigo versus um rico Aí tio, dá uma grana aí tio Claro tio, toma aqui ó Dez centavos, dez centavos dá nem pra comprar o pão Ô amigo, desculpa, é tudo que eu tenho hoje Eu não queria fazer isso Passa a grana toda Não precisa disso não, eu só tenho isso, eu só tenho isso, eu juro, eu só tenho isso Passa toda a grana logo Desculpa, mas foi você que pediu Ai, meu braço Mas isso só foi um tiro de NURP Ha ha Pô, pô Vasco não quebra, meu irmão Pô, pô Mendingo wins Fatality Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, tá Você quer levar um tiro? Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu gostei e se inscreve no canal E eu quero pedir uma coisa aqui pra vocês Não desistam desse canal O canal vai ficar bom A gente não tem uma câmera boa ainda A gente não tem um microfone bom Mas nós temos ideia E a cabeça retardada doente Que... né? É isso aí Deixa o seu recado aí Eu nem estou imitando algum youtuber Isso é tudo mentira Ele não está imitando nenhum youtuber Isso também é tudo mentira Eu não estou imitando nenhum estilo de vídeos não expressivo Eu nem sou uma pessoa expressiva Eu nem estou imitando isso Ele nem fala assim E não fica pedindo coisa pras pessoas É isso É isso, esse foi o recado Resumindo Como todo youtuber Nós somos falsos Igual a eles Não acredite em seus sonhos Não acredite... Não, seus sonhos eu acredito Não acredite... Eu nem pareço o Emzu agora Eu nem pareço o Emzu É isso Acredito em seus sonhos sim Ele é o melhor Mas não acredite nesse canal Nós somos falsos E eles também Nossa, parece muito um Emzu Sabe quem é? Não, não faço nem ideia Foi um editor do céu Eu tipo não tenho Ah, sim Eu não conheço Então galera É isso O recado foi dado E é isso aí Esse cara ficou aí Como todo Emzu Te amo Nossa Vai, completa aqui o coração Na moral pra eles É mesmo A gente é falso Eu esqueci Emzu Isso é verdadeiro Rick também Isso é um ego inflado Falou E é nóis Tchau 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 Tchau